Fala moçada ligada no meu canal no YouTube, Thiago Rodrigo por aqui. No vídeo cover de hoje eu vou mandar uma música da dupla Israel e Rodolfo, música nova, que chama Casa Amobilhada, mas não é porque é nova, que já não tá na boca do povo, tá todo mundo cantando. Se liga, fica conhecendo essa música aí também. Eu tropecei na sua beleza, na piadinha tive a certeza E fui com aquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto, partir no cruzeiro, sumir por um tempo E pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa amobilhada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ela brincando de boneca Eu tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui com aquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto, partir no cruzeiro, sumir por um tempo E pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa amobilhada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola E ela brincando de boneca